Às margens do rio Tubarão, a estrada Geral da Madre começa no Andrino e segue até próximo a divisa com o município de Laguna. O trecho todo tem aproximadamente 16 quilômetros. Em poucas áreas o trajeto é tranquilo, mas na maior parte é preciso quase um malabarismo para defender o veículo dos buracos. Para quem transita diariamente pela rua, deixar a manutenção dos veículos em dia é praticamente um desafio. É vidro, é relação a amortecedores, balança. Eu tenho um problema com a minha moto que está na oficina com um aro torto de um buraco que eu caí semana passada. Fui fazer balanceamento do meu carro, está tudo cortado por dentro. Quer dizer, isso daí, quem é que arca com prejuízo? São nós cidadãos que pagamos as nossas impostas em dia. A preocupação dos moradores é também quanto à segurança. Não há delimitação da estrada, tampouco existe calçada para passeio de pedestres. Na tentativa de desviar dos buracos, os motoristas correm sério risco de causar um acidente ou mesmo perder o controle do carro. De dois anos para cá ela começou a ficar ruim, então eles colocam esse material também que não é bom e é onde estão todos esses buracos. Os moradores também pedem maior fiscalização do peso máximo permitido para os caminhões que passam pela estrada. Em épocas de colheita do arroz, os paliativos da prefeitura não duram nem mesmo um dia. A gente sabe, claro que a gente compreende que também a prefeitura não pode fazer tudo, mas a nossa situação aqui está muito difícil, muito periclitante. Então, nós precisamos que realmente seja dada uma solução para a nossa estrada, para que a gente não possa mais estar sofrendo esses transtornos que a gente tem passado aqui na nossa estrada. Há cerca de um mês, uma paralisação fechou a rua e chamou a atenção da prefeitura que, na época, deu um prazo de 60 dias para a resolução. A comunidade vive as dificuldades de viver e trafegar aqui há dois anos, quando o problema se agravou. Mas ele pode chegar ao fim antes mesmo do que se imagina. Nós conseguimos transferir essa quantidade de asfalto frio para alguma quantidade de asfalto quente. E, com isso, nós conseguimos estabelecer um planejamento para que, na segunda-feira próxima, a gente inicie a recuperação da Estrada da Madre. É bom lembrar que não vai ser feito o recapiamento de toda a via, mas nós estamos procurando recapiar com o asfalto quente os piores trechos que a estrada tem. E acredito que vai solucionar e vai já causar um bom conforto para aquela comunidade. A Estrada Geral da Madre não vai ser a única a receber melhorias. Antes mesmo que o trabalho de recuperação seja concluído naquela localidade, outras ruas de Tubarão já vão começar a ser recuperadas. Tem em Bom Pastor, tem a Silvio Búrigo, a via que leva até o Horto Municipal. Mas, enquanto nós vamos recapiando e recuperando a Estrada da Madre, posteriormente em Bom Pastor, nós já estamos também em processo licitatório para a compra de mais material asfáltico. Então, provavelmente ali em torno de 5, 10 de setembro, a gente tenha já essa quantidade de asfalto que precisa para recuperar uma grande quantidade de vias na cidade de Tubarão, como nós fizemos no começo desse ano também com algumas ruas da nossa cidade. Obrigado.